Oi, eu sou o Wendel, bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Muita gente fala que Dragon Ball, especialmente Dragon Ball Z, não é apenas um anime, e é verdade. Pelo menos na minha vida particular e pessoal, foi extremamente transformador, enriquecedor, e eu sou muito grato por isso, mas sei que Dragon Ball impactou a vida de muita gente. E aí, no meu Instagram, aliás, me segue aí no meu Instagram, que eu sempre converso com a galera, tento participar o máximo possível. No meu Instagram, um dia eu fiz uma pergunta lá, Dragon Ball te tocou, te impactou de alguma forma? E aí, muita gente mandou mensagem, contou histórias que eu quero compartilhar com vocês, porque são histórias muito legais, histórias engraçadas, histórias diferentes, histórias emocionantes. Se liga aí, porque eu sei que você vai curtir pra caramba. Aí, quando eu tava assistindo Dragon Ball, aos meus 8, 9 anos, Dragon Ball Z, no caso, na casa da minha avó, em um domingo, minha avó tava indo pra missa. Imagina a cena. E eu ia ficar em casa, até que passa a apresentação da galera do Mr. Satan, gritando... A avó dele indo pra missa, ela ficou brava vendo aquilo, se assustou, e obrigou ele a ir à missa, e ele ainda ficou de castigo, sem poder ver TV. Cuidado continhoso com coisa ruim com sete peles. Essa é legal, porque tem a ver com família, né? Eu assistia tanto Dragon Ball quando era criança, que o meu pai tentava imitar a voz do Goku, pra me acalmar, né, em determinadas situações, ou pelo menos pra me fazer dar alguma risada me animando. Sou eternamente grato. Salva a nossa vida, somos eternamente grato. Devia ser muito engraçado. Muita gente me pergunta, e os seus filhos, deve ser muito legal, assim, né? Como é que é? Você faz a voz ali do Goku, do Bob Esponja, de algum personagem? Na verdade, não. Pra eles, o meu trabalho é como o trabalho de um pai qualquer. Pra eles, é a minha profissão. Eles já vieram ao estúdio, já estão acostumados a ver eu gravando, outras pessoas gravando, mas é claro que eles gostam, de vez em quando, tiram onda, assim, falando, pô, meu pai é o Goku. O meu pai! Essa história é interessante, porque ela não fala apenas, sei lá, da dublagem de Dragon Ball Z aqui no Brasil. Aqui, quem me escreveu, ele é uruguaio, e ele mora ali na fronteira, então ele tem acesso às duas TVs. Quando eu era criança, ele escreve assim, com sotaque, assim. Quando criança, eu assistia Dragon Ball dublado em português, pelas manhãs, na TV. E à tarde, eu assistia dublado em espanhol. Pensa num cara que gosta de Dragon Ball. Ele via em português, depois via em espanhol. O mais legal, é que as duas dublagens eram perfeitas. E quando eu assisto, parece que o Goku fala com as duas vozes juntas. Isso é curioso, né? Engraçado. Porque eu dublei todo Dragon Ball Z em cima da dublagem em espanhol. Nunca tinha ouvido japonês. Foi ouvir só em alguns filmes, no Super. Dragon Ball Z, que foi meu primeiro contato com o Goku, eu dublava em cima da dublagem mexicana. Essa história aqui é engraçada e é uma viagem, né? Eu era sonâmbulo, pelo menos até uns 5 anos atrás. E aí comecei a me dedicar no hobby de imitação. Então eu tinha aprendido a fazer a voz do Vegeta. E aí certa noite, eu estava na casa dos meus pais, onde eles me contaram que eu levantei da cama. Ele não lembra disso, ele levantou da cama. Foi até o quarto do irmão e gritou dormindo. Ei, Kakaroto, maldito seu verme! Por que você sempre me supera? E aí ele voltou para a cama e voltou a dormir. Como se nada tivesse acontecido. Imagina o irmão dele. Será que é desgraça? Eu quero dormir, pô! Aqui mostra como o Dragon Ball Z impacta a vida das pessoas. E como a dublagem, ela deu verdade e conseguiu tocar as pessoas. Olha que legal essa história. Aos 10 anos, eu fui parar no hospital, após ver a morte do Vegeta na TV Globinho. Parece mentira, mas infelizmente não é. Ele ficou tão emocionado, tão impactado que o Vegeta morreu, que ele foi parar no hospital. Ele se deixou levar. Pela emoção do que estava acontecendo. É um elogio, de certa forma, ao trabalho dos dubladores, que conseguiram gerar essa imersão. Mas cuidado, gente. Cuidado. A gente tem que tomar cuidado, porque numa dessa... Cemitério de Springfield. Essa aqui é um elogio. Gostei. Mora no Japão e mostra a dublagem para todo japonês quando surge a conversa sobre Dragon Ball Z. A reação é mais ou menos sempre a mesma. Eles dizem... Caraca! Como é que é caraca em japonês? Caraca! O Goku com voz de adulto é muito mais legal. Eu acho que é porque, assim, para eles é um choque grande. Eu lembro que eles estão acostumados com uma voz de mulher e, de repente, é uma voz de homem. Então, acho que eles acham legal mais pelo impacto, pela surpresa que eles estão acostumados há décadas. Essa história provavelmente aconteceu com muita gente que está vendo esse vídeo aí. Deixa nos comentários também se acontecia com você. Quando eu era criança, eu achava que eu poderia virar Super Saiyajin se eu me irritasse. E tentei várias vezes. Ai, meu Deus do céu. Eu confesso que eu também pensava... Pô, será que eu consigo se eu me irritar muito e concentrar meu poder? Eu consigo algo especial? Nunca consegui. Essa é muito interessante, porque é uma coisa de transformação de vida, de certa forma, né? É um incentivo que também passa por mim. Eu cresci assistindo a Dragon Ball Z, dublado. Uma animação que me influenciou muito na vida artística. Eu desenhava Dragon Ball Z nos meus cadernos desde criança. Muita gente que está vendo esse vídeo aqui faz a mesma coisa, porque eu recebo muitos desenhos de vocês. Até fazia flipbook de bonequinhos palito nos cantos dos livros da escola, carregando o Ki ou fazendo Kamehameha. Kamehameha. Hoje eu trabalho com animação profissionalmente e tive a oportunidade de ouro de ter colaborado com o meu ídolo, Wendel Bezerra, a voz do Goku, no meu curta autoral. Esse cara aqui, Lucas, ele hoje é animador, né? Quando a gente grava, eu não sei como é que está a vida dele, mas ele era ali da Pixar. Participou de vários trabalhos famosos e importantes. Por tudo isso? E aí o mais emocionante é que o curta retrata uma época da minha vida que eu assistia muito Dragon Ball, fazendo a sua participação ter fechado o ciclo temático perfeitamente. Enfim, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite de participar em Sopro. Sopro é um curta-metragem feito por esse artista brasileiro que mora nos Estados Unidos e que me deu a honra de participar, fazendo uma voz ali de um personagem. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês conhecerem esse artista e verem o trailer desse curta. Muito bacana. Esse tipo de história aqui eu já ouvi muito e eu acho muito bacana. Dragon Ball faz parte não só da minha infância, mas como da infância do meu pai. Uma das melhores memórias que eu tenho, eu e meu pai e minha mãe assistindo Dragon Ball, nós três juntos no quarto. Já ouvi muitas histórias ligadas à união de família, ligadas à mãe ou ao pai ou à própria pessoa vencendo depressão. Tem um amigo que ele venceu o câncer assistindo ali o Goku e querendo se superar, querendo vencer, aquele pensamento de não vou perder, não vou desistir. Curou o câncer. Já vi a história também de pessoa que deixou de se matar, que estava pensando em se matar quando o Goku falou uma frase lá, aconteceu alguma coisa que a pessoa falou, Puxa, essa frase é pra mim. E aí se transformou. Tem muitas histórias bacanas e eu vou contar uma pra vocês aqui que me deixou bastante impressionado. Eu assisto Dragon Ball Z desde novinha, tipo 3, 4 anos. Tudo por conta do meu primo. Em 2020 eu descobri uma doença rara, a plasia medular grave. E eu estava em uma fase da minha vida muito ruim. Bem depressiva, pensando em desistir. Eu tomava transfusões de sangue toda semana. Plaqueta também. Mais de 3 bolsas por semana pra aguentar segurar pra eu não ter uma hemorragia. Minha única esperança era um transplante de medula óssea. E na minha condição eu já não queria fazer. Queria mesmo ter um sossego. Acabar com tudo. Em meio a várias idas no hospital, eu via todo tipo de pessoa. Com todo tipo de doença. Leucemia, câncer, anemia plástica. Tudo mesmo. Todos fazendo tratamento em busca de cura ou no mínimo uma boa qualidade do restante da vida. Numa dessas idas eu conheci o Nicolas. Um menininho de 3 aninhos que tinha leucemia e adorava Dragon Ball Z. Seu personagem favorito era o Gohan. E a gente sempre conversava enquanto ele fazia a químio e eu a transfusão. Foram vários e vários dias assim. Às vezes a gente estava na internação e assim por diante. Um dia, assistindo Dragon Ball Z no Cartoon Network, na TV da salinha, ele me disse que se juntasse as 7 esferas, desejaria ser saudável pra poder brincar e ser uma criança normal. Depois disso, minha perspectiva mudou. Eu consegui fazer o transplante a tempo. Faz um ano e meio que eu estou em recuperação. A gente se viu mais algumas vezes, mas infelizmente, a leucemia venceu. Eu lembro até hoje de ajudarmos o Goku na Genkidama e ele sempre dizer Oi, eu sou o Goku. Toda vez que iria fazer o acesso pra pulsionar a veia pra mais uma sessão de químio. Agora, meu anjinho Nicolas tá no céu. Nunca assisto um episódio de DBZ sem lembrar dele ou chorar. Ele era um guerreiro saiyajin. Muito legal, né? Muito bacana. Coisas tristes acontecem, fazem parte da vida, mas o fato é que Dragon Ball Z ajudou muita gente. Eu sou muito grato de fazer parte disso, de alguma forma, com a minha voz, com o meu trabalho. E vocês aí, desse lado, vocês que me acompanham, conversam comigo, me incentivam, são parte fundamental da minha vida, da minha carreira e do meu crescimento profissional e também como ser humano. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu like aí. Se tem alguma história pra compartilhar, deixa nos comentários. E se tem alguém que cursa Dragon Ball ou que você conhece alguma história, compartilha esse vídeo aí. Pra mim, pelo menos, é um vídeo muito especial. Bele? Valeu, galera!